. Tá se vestindo em brechó agora, maluca? Oi, sweetie. Como você está? Coitada. Deu o quê? Golpe poliglota agora? Tá passando a perna em quê, pilantra? Ai, querido, você não sabe que é muito importante ter inglês no mundo da moda hoje em dia? Sim, claro. É o homem. A pessoa te vê em cima de uma passarela, te embola naquele tapete, te enrola igual tapioca, te joga lá dentro da delegacia. Você não se mete na minha carreira de estilista, cara. Estilista, sem noção, tá igual um percevejo. Oi, querida. Nossa, tudo bem? Você mora num trailer? Vocês moram aqui? Eu que moro, muito triste, né? Achei ousado, achei incrível. É? Gente, eu precisava de uma pessoa assim pra desenhar minha coleção. Oi, tudo bom, querida? Deixa eu te dar um beijinho aqui. Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Como é que tá o universo da moda, hein? Eu sou muito ligado nisso. Olha só, a gente já tá de saída, depois vocês desenvolvem essa nova mentira. Mas peraí, você é estilista, é isso? Muito. Nós trabalhamos juntos há muitos anos. Mas é juntos assim, cada um na sua casa, entendeu? Gente, a minha tia tem dois inquilinos estilistas na Vila Della. Muito chocada. Vila Della? Eu achei que eu tinha te falado, não? Aquele momento... Ah, tá. Não, a gente até se ligou nisso. Ela, na verdade, é o seguinte, ela gosta da gente muito e ela não falou porque a gente é muito enrolado de agenda mesmo. Tem agenda, mas ela ama o nosso trabalho, né, Gerald? Sim, amo, adoro. Você tem algum material, alguma coisa pra me mostrar? Eu vou embora hoje, hoje à noite. Não sei se vai ter encaixe, né? Não sei. Deixa eu ver se eu trabalho... Eu trabalho muito com encaixe. Só um minutinho, encaixei. Maravilha. Hoje à noite o desfile. Maravilha, você veja. E eu tenho certeza que Gerald não vai se importar de bancar esse evento maravilhoso pra nossa querida. Imagina, imagina. Faço questão absoluta. Vai sair uma base de quanto? Isso aí a gente vai precisar mais ou menos o seguinte, tá? Vamos fazer assim, 800 da iluminação. Mais 400 da pipoca. Mais um poquetel. Mais a luz. Deixa a carteira, a gente te dá o troco. Tá, tá bom, tá ótimo. Deixa a carteira. Deixa a carteira e dá o troco. Maravilha então, querida. Então hoje à noite a gente... O mercado, vocês vão arrasar. A gente se vê, tá? Tchau. 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 Tchau, Zago. A Zaguatirita tá doida. Ai meu Deus, tá muito triste aqui pra arrumar roupa, gente. Ai meu Deus, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é roupa de celu persa aqui. Ele bota pra secar no meu varal. Ninguém merece. Ué, figurino te esperando o Nemo? O que é isso? Ah não, isso aqui é vestido de violeta. Jogar fora agora, antes que alguém viste isso aqui e pegue micose. Bom dia, flor do dia. Nossa, que cheiro é esse? Tá secando roupa no corpo também, gente? O incenso, Rick. Ah tá, mas o incenso de que é? Carniça? O que você quer aqui, Daisy? Vim te dar uma ajuda. Ajuda mesmo pra mim. O ideal seria você voltar pra sua casa, tá? Tomar uma ducha, tá? Passar um desodorante, de repente tirar esse cabelo e voltar num outro momento. Mas que momento seria bom? O ideal pra mim seria nunca. Aí você fica à vontade. Sabe o que é, Rick? É que a sobrinha da dona Geralda tá procurando uma estilista e eu achei que de repente você poderia ficar com uns croquis meus. Mas é roupa de quê? É roupa de ser humano ou é de Murphy? Sabe o que é, Rick? Eu fui uma estilista muito importante. Mas eu fiquei com medo enorme de ficar rica porque você sabe que eu não sou muito apegada aos bens materiais. Não, maravilha. Então vai pra sua casa, vai. Se eu precisar de uma roupa mais escrota, eu dou uma ligada pra você, tá linda? Tá bom. Mas pode ligar, tá? Fica com Deus. Candace! Etapa, viu? Tchau, tchau! Obrigado.